Vocês estão bem aí? Eu me chamo Alex Guterres, pra quem não me conhece. Vou contar uma série de canções aqui que, como bem Luna falou, foram concebidas durante três ou quatro anos de viagens pela América Latina. Queria convidar agora ao palco o terceiro adamento, Forlán. Essa próxima canção, Reiterando, tá dentro dessa leva, desse apanhado de canções que eu fiz viajando. E, às vezes, pra você viajar, você não precisa, necessariamente, sair do seu lugar. Então, essa música eu fiz pra essa cidade. Chama-se A Recife. A Recife. A Recife. Música O que dá nome a essa cidade? É pedra bruta debaixo d'água A margem precipita, a asa branca limposada O Atlântico pra lá é linda, outra cidade O Atlântico pra lá é linda, outra cidade Um traco de fumaça enquanto espera a madrugada Sobrando um pouco da neblina no mar A sombra que tatua a superfície, o chão da praia A onda que culmina com o Recife de coral O Atlântico pra lá é linda A sombra que encobre a lua O Atlântico pra lá é linda, outra cidade O Atlântico pra lá é linda, outra cidade O Atlântico pra lá é linda, outra cidade É pedra bruta debaixo d'água A sombra que encobre a lua apareceu E penetrou nas ruas como um animal O Atlântico pra lá é linda, outra cidade O Atlântico pra lá é linda, outra cidade O Atlântico pra lá é linda, outra cidade As pedras ancoradas em areia e sal É a lei que é É a lei que é Obrigado.